BIG BOSS STUDIO Já ouviram falar daquele grupo TKP? Não Nunca ouviste? Nada, não ouvi Do Capiandalo E? Tão a cantar, buei Eu tenho que baixar e pé Também tenho que baixar, é Eu vou meter de assalto Rê, rê, repudia tua dama Porque é desbondeira Cada boda que um gajo vai Ele é quem gonga o sky Circula pra TK Juntamente com seus lábios E tu já sabe Que tudo que começa nos lábios Acaba nos grandes lábios Com palavras de lado E o margate fumado O mundo no gerúndio Pilando aquela coisa Que tu chamas de Baby Bull Já que lhe das tudo ainda Te morde a mão Devia chamá-la de Pitbull Tenho apelido pra ti Agora vou chamar-te de Scooby-Doo A tua dama dimitiu Que quando me vê Apanha um ataque e subi tu O lado dela inconsciente Eu fusco o consciente Automaticamente edifica na frente Ela é bem diferente E fica dependente Da pila do nigga Que tá na frente Eu digo um gajo Não liga Se for pra chupar a manga Da dama do meu nigga Xê Não sou tipo velho Pra te dar conselho Vou te dar conselho Para te cantar Vosso rap é podre Nunca vai mudar Porque no teu grupo Se tiram lugar Tão atrás da paca Percuram trabalho Caso querem bife Vão comprar no talho Porque aqui só vão levar Tudo a retalho Porque o Big Ball Se cozinha sem alho Quem procura Acha no vocabulário Os portas tão abertas Pra teca pra entrar Dropo tipo copio Sempre te vicio Língua tá no cio Levo o primodinho Corto o vosso fio Ruma tá seca Propriamente não Vocês tão calado Nunca tem ao show Rappas tão sozinho Todos os dias só Mata o beat com meus nigga Veja só Tamo mesmo em frente nigga Deixa só E pôs dizem que a Tk já não bate nigga Falsidade e rimas tão perfeita Tipo tô na faa Te mandei um F nigga Passa chão Rappas todos burros Um rajo tô a matar Minha vida nigga Já não tá prestado Competi conosco Não há ligação Desliguei o cabo Sem conexão E peguei nesses cota Dei uma lição Rappas agora Ficaram sem noção Faço fit pras niggas Dona bitch das niggas Niggas querem só intrigas Apanham dor de barriga E o meu flow continua Tão colossal E o teu sol na boca Até sabe mal Já que tira Mas em porco vai com o curral Dizes que o mambo é teu E eu não sei qual E eu sou um nigga muito fixe Ainda por cima nigga Eu tô feliz Faço o que eu quero O que eu sempre quis E agora faço o que eu nunca fiz Niggas vem tipo bitch Niggas vem tipo bitch Niggas vem tipo bitch Niggas vem tipo bitch O sol é tão rápido Engolisse um bote São tão bons que nem o Warstock Piso essas cobras Cadê o foguinho No meio dos monstros Quem é o mais velhinho Nós ganhamos mesmo escalado Todos pretos Que dá um show Contigo chegou todo o chão Chope De capa não mente Só disse o que sente Puto faz em frente Vão perder os dentes Tenho pena do nigga A fada madrinha Não dele o dengue Olhos vermelhos Conjuntivite És muito mago Tu tens hipatite Dei-me um margar de champanhe Com esse chão É o melhor metrão Yeah Mas nigga faço rap Pra dar outro tipo Nigga não tenta imitar meu estilo Improviso o flow tipo KK Nigga pergunta se eu ia quem Então digo que eu sou champanhe Yeah O puto que vende é Messi Hoje ninguém pode fazer fronte Porque um gajo tá mais resistente Pausado no trono sou permanente Tua tropa só que tá com os meus Só que o pano amarga te com meus Então nigga eu te mando um fuck Eu te vicio tipo só crack De agressivo tipo só Tupac Ha 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 Nigga Niggas vento e bobegas 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 vento Uau, uau, uau